Então, como é que o sistema de reconhecimento de voz independente, que é o tema do vídeo, ele consegue reconhecer a voz de pessoas de diversas regiões? Basicamente, como eu falei, o desenvolvedor ele grava vozes, seja quando você está utilizando, por exemplo, o comando de voz para fazer uma pesquisa no Google, ou você utiliza o comando de voz para fazer uma navegação no Google Maps, mas a sua voz é enviada e fica lá, e é analisada. Tanto é que teve uma notícia onde o funcionário da Google, ele deixou vazar, ou pegou a voz de usuário, enfim. Isso aí deu um processo, porque a voz é a sua identidade, é como se fosse uma impressão digital, mas é o quê? A sua voz. Imagina o risco que isso tem, a pessoa pegar a voz de outra e tentar, por exemplo, através de... sendo mal intencionada a pessoa, ela pode usar a voz para fazer coisas ruins, não é? Então, é muito sério isso. O caso é que é uma pessoa. O caso é que ela tem, a pessoa desempenha que você tem, O que é isso?